Tudo bem, pessoal? Como foi o feriado? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, tá tão calor, it's too hot, too hot, tá muito quente, pessoal. Hoje nós vamos, então, fazer a página 83. Open your book on page 83. Let's go! Então, nós temos aí, listen, listen, make an X at the winter and write how many there are. Pessoal, como que é essa atividade? Eu vou ler pra vocês, vou falar pra vocês a quantidade, quantos animais, né? Tem que fazer um Xzinho, vocês vão fazer um X em cima dele e nessa linha escrever, tá bom? O nome da palavrinha, a palavrinha e o numeral em inglês. Vamos lá? Letra A E aí, pessoal, agora vamos lá pra página 85, tá? Então, aí, pessoal, temos os nomes dos animais, só que tá faltando algumas letrinhas, não é mesmo? Então, vocês têm que completar aí, a gente vai falar pra vocês, letra A, bird. Letra B, letra B, letra B, rabbit. Letra C, chameleon. E aí, depois que vocês têm que completar com calma, tá? As letrinhas que estão faltando, todas as letrinhas que estão faltando aí são vogais, tá? Tem uma perguntinha pra gente responder aqui embaixo, olha que lindo, pessoal. Nós temos aqui, there are fishes, there are fishes, there are bees, there is a bird, there is a... Camilleon. Então, nós temos aqui, ó. Animals have their broles in nature. We must preserve them. Animais têm sua função na natureza, devemos preservá-los, né, pessoal? E eles são importantes, animais, né? Cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua função aqui na natureza, não é mesmo? I learned that. Então, nós vimos aqui sobre os animais, nós colorimos, colamos aqui, nós respondemos a perguntinha, né? O que que... qual animal você gostaria de ter em casa? Ou desse capítulo aqui do livro. E eu vi também que vocês viram com a Tia Adri sobre animais, né? Vocês fizeram um trabalho bem legal com ela também, que eu vi alguns vídeos, fiquei bem feliz. E tem uma perguntinha, então, aqui pra gente responder. I learned that animals are important. Animals are not important. Então, você vai fazer um xizinho aí na resposta, tá? Se os animais são importantes ou se os animais não são importantes, tá? Você vai responder aí no seu livro, certo? Hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. E na página 84 tem uma musiquinha aqui, que é bem legal. E essa musiquinha tem várias versões lá no canal do YouTube. A Tia vai mandar pra vocês uma versão que eu gosto bastante, tá bom? É bem belezinha. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 É bem legal essa musiquinha. E eu vou mandar pra vocês, então, tá bom? Thank you very much. Have a nice week. Bye. See you. Tchau. Tchau. Tchau.